Obrigado. 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 Acchugliamo il simulacro della Vergine addolorata. L'accogliamo con fede, con devozione. A Maria, todas as nossas intenções, todas as nossas dificuldades, pedimos a lei de interceder por nós. A Maria, todas as nossas dificuldades, pedimos a lei de interceder por nós. A Maria, todas as nossas dificuldades, pedimos a lei de interceder por nós. A Maria, todas as nossas dificuldades, pedimos a lei de interceder por nós. A Maria, todas as nossas dificuldades, pedimos a lei de interceder por nós. A Maria, todas as nossas dificuldades, pedimos a lei de interceder por nós. A Maria, todas as nossas dificuldades, pedimos a lei de interceder por nós. A Maria, todas as nossas dificuldades, pedimos a lei de interceder por nós. A Maria, todas as nossas dificuldades, pedimos a lei de interceder por nós. A Maria, todas as nossas dificuldades, pedimos a lei de interceder por nós. Amém. 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 Per ogni filho de um homem que mora, te prego, assim. Ave Maria. 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 Amém. 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 Você é benedita com a dona, e benedita com o bruto do teu seno, Gesú. Abre de Dio, prega para nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é por você. Você é benedita com a dona, e benedita com o bruto do teu seno, Gesú. Santa Maria, Madre de Dio, prega para nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é por você. Você é benedita com o bruto do teu seno, Gesú. Abre de Dio, prega para nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é por você. Você é benedita com a dona, e benedita com o bruto do teu seno, Gesú. Santa Maria, Madre de Dio, prega para nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL